Te amo mais Não quero mais viver chorando sem você Eu vou brigar com meus parentes e amigos Eu vou lutar até ser feliz com você Brigar com meus direitos, chamar é meu defeito Eu quero você e nada mais Me coloque de beijos, explode os desejos É tão gostoso que você me faz Brigar com meus direitos, chamar é meu defeito Eu quero você e nada mais Me coloque de beijos, explode os desejos É tão gostoso que você me faz Quero voar nas nuvens do invito Quero morar com você no paraíso Nossos desejos queimadinhos com o sol Um banho de lua Pra enxugar nosso suor Brigar com meus direitos, chamar é meu defeito Eu quero você e nada mais Me coloque de beijos, explode os desejos É tão gostoso que você me faz Brigar com meus direitos, chamar é meu defeito Eu quero você e nada mais Me coloque de beijos, explode os desejos É tão gostoso que você me faz Quero voar Eu quero você e nada mais Eu quero você e nada mais Eu quero você e nada mais